Já eu sou incancelável. Quem é de verdade é você cancelável, Felipe Solare. O que você falou lá no pó de pá, impossível você não ter sido cancelável. Vamos falar dessa porra, então. Felipe Solare. Tá, vamos falar, vamos falar. Que a história do Adriano eu não contei nunca. Aí é foda. O pós-pódice de pá pra mim foi muito difícil. Muito difícil. Sofri pra caralho, assim, tipo... Não, vamos lá, você foi lá, ficou horas lá. Ficou muito bêbado. Seis horas e meia, muito bêbado. Não conseguia nem assim Não dava pra desenvolver um assunto Mas pode falar uma coisa? O meu problema não é estar bêbado O meu problema é estar num dia ruim Eu não tava feliz naquele dia Você não tava feliz? Ou você tava extremamente feliz? Felipe Eu tava os dois Antes de chegar lá eu tava triste Cheguei lá, fiquei extremamente feliz E misturou uma parada Que aí a parada mais ruim de mim Que é a de mim Transpareceu, floresceu Mas por causa da bebida Com a do álcool, lógico Mas era eu, eu próprio me botei pra fora Que ele era eu, isso é psicologia Sim, e isso é álcool também, né Porque no álcool a gente se coloca, a gente Mostra, vai, vem tudo E as pessoas falam Ah, eu bebi muito e não era eu, não, é você O que você transparece é você Isso, é super você, né Geralmente é super você, quando você bebe Eu me vi uma puta de uma pessoa assim Tipo egocêntrica O que que foi? Tá sujo aqui? É o pão de queijo gostoso Bonitinho Ai fude Bonitinha, né Eu sou muito fofinho Bonitinho Sim Moleque, eu me vi Aí você fez o programa ali Durante o programa você percebeu que você tava bem louco? Não Mesmo o Igão ali falando Mesmo Felipe Solari Eu tava me sentindo muito bem Tranquilo Caralho, eu comecei a xingar os moleques do nada Tipo, desnecessário Não, tranquilo Não é errado Você vai num programa da pessoa Você xinga a pessoa Felipe Solari vai se fuder Imagina isso, pra que fazer isso? Coisa E bateu uma onda que não era uma onda boa E eu fiquei tipo, bad, bad, triste Por que eu tava triste? E aí acaba o podpá Aí o podpá todo mundo viu Tá lá Sim Já bateu Marcas extraordinárias Milha, uma milha Esquece Nenhuma cena Esquece Mas aí você sai do podpá O que ninguém viu Sim Quando você saiu do podpá Você começou a ver na internet lá Todo mundo falando que você tava muito louco Os cortes, não sei o que E aí? Você ficou na bad? No momento Saí do podpá Eu ainda gravei uma entrevista com o Igão Comítico Completamente alterado, louco Vai pro canal Vai pro meu canal do YouTube ainda, vai Pro seu Vai, vai Então, parabéns pro É um quadro novo Que ainda toparam gravar depois com você Eu não consigo acabar Exemplos de profissionalismo As pessoas falam isso, mas No fundo eles estavam gostando Que era diferente Eles não estão acostumados com aquilo lá Que eu fui Um puta de um completamente alucinado, louco Tipo, em colchão Os caras pedindo selinho do nada Entendeu? Era um fato novo ali Isso é muito bom ter na vida um fato novo Apesar de pra mim ter sido ruim Por quê? Minha família Toda viu Minha mãe Meu pai Meu avô Meu tio Meu primo Seu avô viu Meu avô viu Como chama seu avô? Seu Edicel Seu Edicel E aí, o que seu Edicel achou? Eu nem Eu não tive coragem na casa dele Do netinho dele Falando sério Felipe Solari Eu morri de vergonha de sair Por dois dias Na rua, assim Fazia muito tempo que eu não sentia esse tipo de vergonha de mim mesmo De sair na rua Com medo que as pessoas iriam falar de mim Olhar pra uma pessoa e falar Caraca, será que ela viu pó de pau naquele estado? Será que eu acho que eu sou aquela pessoa? Sério? Você chegou a olhar? Tipo assim Chegar num Sei lá Em um lugar Completamente Por dois dias O atendente da farmácia Vem e você fala Esse cara me enviou E aí as pessoas falavam pra mim Porra Evita o pó de pau Eu falava Desculpa Desculpa Por ter me mostrado uma coisa Que moleque É triste Eu ser também A gente tem que Aceitar que a gente é Nessas situações Mas É triste ser daquele jeito Quando eu bebo Mas que nem hoje eu bebi E eu tô bem Eu tô feliz Eu tô num dia que eu me sinto bem Da minha vida Sabe? Tipo Orgulhoso Tá aqui orgulhoso da minha vida Orgulhoso pra caralho De tá na frente do Felipe Solari Que eu venho na MTV É um bagulho muito louco Assim Tipo de Vem na sala da minha mãe Eu Vendo MTV Você tava lá E hoje eu tô aqui na tua frente Você já velhinho Tá com 39 Eu tô com 26 Eu te envia Acho que eu tinha tipo uns Sei lá No máximo 15 anos No máximo Acho que eu tinha uns 12, 13 anos É muito louco Muito louco Mas e você acha que por causa disso Às vezes você chega então Você chegou lá E ficou muito Muito É Porque se você fosse de novo Você faria Tudo igual Igual? Completamente Felipe Solari Na minha vida Tua mãe te ligou? Quando foi demitido? Não, não Quando você foi demitido Do Podpah Minha mãe mandou Posso ler Eu vou ler Vou falar uma coisa Depois da entrevista do Podpah Chegou um WhatsApp Eu falei muito da Gabriela Augusta Que ela tá vendo inclusive O Gabriela Augusta é fenomenal Que a menina que você tava falando aqui Antes tava apaixonada e tal Né? Olha lá a Gabriela Augusta Olha os caras até de sacanagem Era a Gabriela que ele ficou falando aí Não, ao vivo não é pra falar Vou ler a mensagem que minha mãe me mandou Vai mandando superchat aí inclusive Superchat Cartolouco está aqui Mandem perguntas loucas para Cartolouco Tá bom? Manda superchat Como é que tá a galera aí, Léo? Fala aí Ô, Felipe não se preocupe Aqui, ó Posso falar uma coisa? A galera que tá falando Respeita a mãe Exatamente Caralho Respeita a mãe Felipe Solari Olha o que minha mãe me escreveu Depois do Podpá Vamos lá Podcast Hoje passei vergonha Não senti nem orgulho em ver meu filho Você é adulto Faça como quiser Mas não peça nunca mais Para assistir esse tipo de coisa Por favor Evite dar entrevistas Você é péssimo Estou muito triste com você Você acha que é fácil Eu vi isso da tua mãe? Eu tava na casa da Gabriela Augusta lá Nós curtindo Tá, mas se alguém tinha que te falar isso Era a tua mãe, né? Era a minha mãe Minha melhor amiga Se ela te mandasse uma mensagem assim Você foi incrível ontem Espero por mais Perfeito Você já tem essa maturidade De entender a vida desse jeito É E seria muito triste Minha mãe falar Foi da hora E o que você falou pra tua mãe? Desculpa Então Então você não faria tudo de novo Lá no Podpá? Não Então Você falou agora De cinco minutos Até o Podpá Até o Podpá Eu faria tudo igual Mas no Podpá não No Podpá não Posso falar uma coisa? Eu faria tudo igual no Podpá Porque foi aquele momento Que o Lucas Se sentiu liberto Pra falar Sim E pra expressar O que ele era Naquele momento Você não se arrepende Das coisas que você faz Não É Porque sou eu Aham A partir do momento Que eu me arrependo De alguma coisa que eu faço É porque eu menti pra mim Aí ferrou A gente tem que se guiar Pro sentimento do momento Se eu quero comer pão de queijo Agora eu vou comer Se eu quiser tomar detox Eu vou comer Se eu quiser fazer guerra De alco-já Eu vou fazer É isso A gente tem que se partir Pelo momento Pela sua vontade O que a gente faz De verdade Quando a gente Tá no momento É inarrependível Não existe Olha Você fez até o O Avalone Avalone É inarrependível Ponto de exclamação Que referência Que foda Quem gosta de jornalismo Gostava Você fez jornalismo? Não, fiz rádio e TV Aonde você fez? Na FAP Boy Boy Você era boy Na infância? Fala a verdade É, assim, né O que é esse conceito O que é o conceito de boy, né Mas Mas eu acho que dentro Do que é o conceito de boy Você viajou pra fora do Brasil Quantos anos? Primeira vez Ahn Não, desde pequenininha Assim, minha família é argentina Então desde pequenininha Você gosta mais do Boca ou do River? Eu sou Boca E minha família é San Lorenzo Sabe cantar as músicas do Boca? Claro que eu sei Boca Mi vela amigo Esta campana Bobe Esta contigo Te alentaremos De coração Esta inchada Que te quiere De campeão De campeão De campeão De campeão De campeão Obrigado.